Encontrei Nos seus olhos a razão Disse Uma luz que veio Espetando Na solidão Que há muito tempo Foi a minha companheira Hoje não choro mais Encontrei Encontrei Nos seus olhos a razão Disse Uma luz que veio Espetando Espetando Na solidão Que há muito tempo Foi a minha companheira Hoje não choro mais O nosso amor É como um filme Uma história de cinema Que há muito tempo É o nosso desejo Repetindo aquela cena De amor Que há muito tempo Mesmo que for brincadeira Quando estão cantando Estão com certeza Viajando E segurando a sua mão Eu queria ouvir o Capadócia É a sua mãe Que há muito tempo É a sua mãe Que há muito tempo É a sua mãe É uma história de cinema A sua mãe lembra desse meu danço Que eu tô de sangue É a sua mão que eu vou te viajar Minha loucura te olhar Minha loucura te desejar Finalmente pra mim